No porto abandonado, no mundo esquecido O rumo destas águas, terei que seguir Porque não chega nunca, o barco da esperança Com lágrimas de sangue, eu choro por ti Senhor, Senhor, porque ela me abandonou E choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor Senhor, Senhor, porque ela me abandonou E choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor Num porto abandonado, no mundo esquecido O rumo destas águas, terei que seguir Porque não chega nunca, o barco da esperança Com lágrimas de sangue, eu choro por ti Senhor, Senhor, porque ela me abandonou Se choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor Senhor, Senhor, porque ela me abandonou Senhor, Senhor, porque ela me abandonou Se choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor Senhor, Senhor, porque ela me abandonou Agradou um momento que eueko Figo 521 Senhor, que ela me abandonou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto